ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga a morte de morador em área de invasão no Tarumã, zona oeste da capital. Ex-policial militar também é morto a tiros no Tarumã. Polícia Federal encontra aparelhos eletrônicos, computadores e estatuto da facção criminosa Família do Norte dentro do Compage. Trecho da Avenida das Torres é interditado para obras de infraestrutura. Mais de 4 mil fraudes são identificadas pelo Sinetran no sistema Passa Fácil. E ainda, mototaxistas voltam a cobrar da Prefeitura fiscalização para evitar a circulação de clandestinos. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Um morador da invasão Cidade das Luzes, na zona oeste, conhecido como Josinei Azevedo, foi encontrado morto no conjunto Viver Melhor. Foi logo depois da ação da polícia na área. O caso é investigado. O clima é tenso. Os moradores da Cidade das Luzes esperam respostas do que até agora para eles é um mistério. Segundo os familiares de Josinei, horas antes de começar a reintegração de posse, o eletricista e alguns vizinhos foram até a entrada da invasão para montar barricadas. A versão dos moradores conta que a polícia chegou aqui por volta das três horas da manhã para desmontar uma barricada feita por eles para atrasar a ação de reintegração de posse que aconteceu na manhã de terça-feira. Foi então que houve um confronto e Josinei teria sido baleado. Depois disso, a família da vítima queria socorrer o rapaz, mas a própria polícia disse que ia levá-lo ao hospital. A mulher de Josinei, que não quis mostrar o rosto, conta que tentou localizar o marido e encontrou o corpo um dia depois. Quando ele levou o tiro, que ele caiu, a polícia fez tipo um paredão. Aí começaram a dar nele, disseram que deram muito nele, já ele baleado, deram muito nele. Aí disseram que iam levar ele para a UPA. O pessoal confiou nele, que iam levar ele para a UPA. Aí quando foi de manhã, que eu tentei sair, que eu consegui, cheguei na UPA, perguntei, deu o nome dele e ninguém disse que não tinha dado entrada. O corpo do homem foi encontrado em uma avenida no Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte. O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um ex-policial militar foi morto a tiros no Tarumãs, no oeste de Manaus. Richard Wagner Magalhães, de 46 anos, teria ido entregar uma documentação de um terreno para o assassino quando foi surpreendido com os disparos. Duas mulheres que estavam no carro da vítima testemunharam o crime. O caso foi registrado no 20º DIP. Em Parintins, um homem matou a esposa a facadas. Foi ontem, no Dia Mundial, de Combate à Violência contra a Mulher. Depois de seis horas de operação, a Polícia Militar prendeu na noite de ontem em Parintins o peixeiro Jandercíde Souza Lopes, 33 anos, que matou com quatro facadas sua ex-companheira Ilcilane Marialva de Souza, 36 anos. O crime aconteceu no bairro de Palmares, zona oeste da cidade. A vítima tinha ido à casa do ex-companheiro apanhar uma mala com pertence quando ambos começaram a discutir. Quando ela foi lá para dentro, que ela foi lá para a cozinha, eu só vi o grito. A minha cunhada viu que ele deu uma facada nas costas dela que atravessou. A faca era grande, que entrou tudinho a faca. No início do ano, Jandercíde, depois de uma sessão de espancamento, arrancou adentadas uma parte da orelha esquerda da ex-companheira. Na ocasião, ele chegou a ser preso e indiciado por violência doméstica. Dos nove homicídios registrados em Parintins de janeiro a novembro, apenas o de ontem teve como vítima uma mulher. Porém, a violência doméstica em Parintins é muito grande. A delegacia especializada em crimes contra crianças, idosos e mulheres registrou, de janeiro a agosto, 600 ocorrências de violência doméstica. Em média, três por dia. Principalmente a questão do machismo e a intolerância. Nós temos que começar a refletir sobre a questão da intolerância. Isso em todos os sentidos, né? O narcotraficante Gelson Lima Carnaúba, um dos fundadores da facção criminosa Família do Norte, está preso no Paraná e pode ser transferido para Manaus. O pedido foi feito pela advogada dele. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, também há chances dele ser levado para Natal, no Rio Grande do Norte, onde também responde a processo. A volta do narcotraficante já era investigada pela Polícia Federal. E uma revista foi feita hoje no Compas de pela Polícia Federal. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, como celulares, roteadores, cabeamento, rádio de comunicação, antenas e um computador, que seria usado pela facção criminosa Família do Norte. A polícia também encontrou drogas, anotações e uma espécie de estatuto da organização. A ação da Polícia Federal é um desdobramento da Operação La Muralha, que foi deflagrada na última sexta-feira. E um homem foi preso hoje em flagrante por estelionato na zona leste da capital. Ele aplicava o golpe da casa própria. José Renato Fernandes, de 46 anos, vinha sendo investigado havia 10 dias. Segundo a polícia, ele enganou ao menos 40 pessoas com o golpe da casa própria. José se passava por vendedor de plano de saúde para se aproximar das vítimas. Após ganhar confiança, fazia com que as vítimas traçassem para ele os documentos, que nós acreditamos que as notas promissoras sejam promessas de pagamento das vítimas, que iriam pagá-lo posteriormente. E os cheques, ele dava em garantia. Caso a pessoa não recebesse a casa, ele daria o cheque. Ainda de acordo com a polícia, o estelionatário aplicava o golpe desde 2013. Ele cobrava mil reais para facilitar a aquisição de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida e depois sumia com o dinheiro. A estimativa é que ele tenha movimentado mais de 40 mil reais em golpes aqui na capital. Você cobrava as vítimas? Quanto você cobrava delas? Eles me ofereciam 400 reais. Eles ofereciam para facilitá-la. Facilitar o quê? Facilitar o sonho de uma casa, né? Já estou sendo acusado, então pronto. Agora eu vou responder em juízo. Com ele foram encontrados vários documentos, cheques e notas promissórias. A polícia ainda vai investigar se o homem está ligado a uma quadrilha. José já respondeu a dois processos por estelionato em 2013 e agora vai ser encaminhado para a cadeia pública de Manaus. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, visitou hoje a termoelétrica Mauá 3, aqui na capital, que está em obras. A primeira fase vai ser entregue no ano que vem. A repórter Laila Pereira tem as informações. Marcela, a usina Mauá 3 é um dos maiores projetos do setor elétrico da região norte. Ela vai ser composta por três unidades geradoras que vão transformar o gás natural em energia elétrica. Ela iniciou em 2012, paralisou por questões judiciais e reiniciou no mês passado. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, fez uma visita aqui ao local. O ministro falou ainda que com a usina em funcionamento, o Amazonas vai fazer parte do Sistema Integrado Nacional. Atualmente, uma ordem judicial garante que o Estado fique fora do sistema. A primeira etapa da obra deve ser entregue no segundo semestre de 2016. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito, hoje no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. As vítimas Joaquim Costa Monteiro e Rafael Bezerra Monteiro ficaram presas nas ferragens do veículo. O acidente aconteceu por volta de meio dia e meia na Avenida Curaçal. As vítimas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens, foram tiradas pelo corpo de bombeiros e levadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Um tentou fechar o outro, praticamente isso. Aí, esse carro preto, o Gol, ele perdeu o controle do veículo e ultrapassou o trânsito central e bateu no porte e rodou para esse lado da via. O veículo ficou destruído e este não é o primeiro acidente que acontece por aqui. Segundo os moradores, em menos de um mês, pelo menos três acidentes, um com vítima fatal, foram registrados aqui nesta avenida, no Nova Cidade. E todas as vezes eles derrubam muros, árvores e postes, como este acidente. Todo mês acontece acidente. Todos esses portes já foram derrubados, todos. Não tem um porte que não foi trocado. Esse porte aqui deve ter caído umas três vezes, só esse. Aqui no canto tinha um porte e não existe mais. Essa rua toda aqui já caiu um porte. A imprudência e a falta de sinalização deixam os moradores preocupados. Aqui ninguém pode sair na rua por causa do trânsito. Eles descem em alta velocidade, sobem em alta velocidade e a gente anda sobressaltado aqui, né, por causa desses acidentes aqui. Hoje pela manhã, um trecho da Avenida das Torres foi interditado para obras de infraestrutura. A interdição é por 180 dias enquanto são realizadas obras de infraestrutura na primeira passagem de nível da Avenida das Torres. Hoje nós estamos interditando a Avenida Aquiras Torres para a gente conseguir construir a trincheira que vai passar sobre a Avenida Timbiras. Após a interdição, apenas moradores e comerciantes do local vão poder acessar a área. Agentes do Manaus Trans orientam os condutores que, no sentido centro-bairro, vão ter que dobrar à direita na rua Barão do Rio Branco. A Avenida Timbiras vai funcionar a sentido único até a Avenida Conde do Tocantins. A Rio Branco fica a sentido único, justamente para poder fazer a melhor conversão. No caso da Timbiras, não vai sobrecarregar, porque nós vamos ter agência de trânsito no local, nos principais pontos e também a via está devidamente sinalizada. Com o trânsito concentrado na Avenida Timbiras, algumas linhas de ônibus também sofrem mudança no itinerário. As linhas 457, 460 e 458 fazem o desvio na Rua 11. Mais de 4 mil fraudes foram identificadas pelo Sinetran no sistema Faça Fácil. Isso só no primeiro dia de funcionamento do novo sistema de identificação facial. Quem usa o transporte público ainda desconhece o novo sistema. Conhece o novo sistema de carteirinha do Sinetran? Não. Não, ainda não. O que passa direto? Apenas esse. Não de identificação. Arildo admite que usa a carteira da esposa e ainda não sabe da nova tecnologia. Alguma vez na sua vida o senhor já usou a carteirinha que não fosse sua, que era de outra pessoa? Já, já. Já usou. Da minha esposa, da minha esposa, né? Que é só que dá para usar. Pois é, casos como o de Arildo já não são mais tolerados desde a manhã de ontem. O sistema de reconhecimento facial do Sinetran detecta fraudes no cartão Faça Fácil de meia passagem e o de gratuidade para deficientes. Em 24 horas, um novo programa que registrou mais de 4 mil carteirinhas sendo utilizadas de modo indevido. Além da tecnologia implantada do reconhecimento facial, a gente fez audiências públicas, convocando o Ministério Público, a SMTU, a Câmara de Vereadores, no sentido de fazer um procedimento para que se chegasse até o bloqueio. Da primeira vez que o passageiro tentar utilizar o serviço usando a carteirinha de outra pessoa, pode até funcionar. Mas depois disso, automaticamente, o nome dele vai estar em uma lista das fraudes. E na segunda vez que ele tentar utilizar, o nome dele já vai estar bloqueado. Na terceira vez, caso ele não se apresente no Sinetran, a carteirinha será bloqueada por seis meses. O Wellington é estudante e pega ônibus toda semana. Ele aprovou o novo sistema. Às vezes a gente perde a carteirinha ou é roubada, aí a pessoa ainda fica usando, mesmo se a gente não for bloquear lá. Eu acho que é até um sistema bem melhor mesmo. Um alívio também para os cobradores. Tem muita gente, as mães com as carteiras dos filhos, e os filhos entrando por trás, lá pela frente. Isso é muito bom. Por enquanto, as carteirinhas usadas de forma irregular só serão bloqueadas a partir da semana que vem. Um grupo de mototaxistas voltou a fazer protestos hoje em frente à Prefeitura de Manaus. Eles querem fiscalização para tirar das ruas os mototaxistas clandestinos. O ponto de concentração foi na Avenida do Samba. Eram cerca de 200 mototaxistas. 2.600 estão legalizados. E mais de 2.000 ainda aguardam o fim da segunda fase da licitação da SMTU. Os mototaxistas saíram da Avenida do Samba, rumo à zona oeste aqui da capital, para a sede da Prefeitura Municipal. A intenção deles é cobrar do prefeito Arthur Neto maior fiscalização para os mototaxistas que trafegam de forma clandestina aqui na capital. Ele disse, por saber que a sua secretaria, a SMTU, não tem contingente e nem competência para fazer uma fiscalização decente, ele iria procurar o governo do estado e fechar parcerias, convênios, para que a polícia militar, o DETRAN, o SEATRAN, o BATRAN pudesse intervir junto à SMTU e fazer uma fiscalização decente. Aqui eles interditaram a Avenida Brasil e mostraram o carteirão, documento obrigatório para os legalizados, como forma de protesto. Por conta disso, o trânsito ficou complicado na área. Depois da Prefeitura, eles seguiram para a SMTU. Aqui o clima esquentou e a polícia foi chamada. O portão, quando ele tentou fechar o portão, estava muito próximo do portão. Aí a minha moto virou para lá, ele forrou o portão para cá e o portão veio para cá em cima de mim. Eles queriam falar com o superintendente da SMTU, Pedro Carvalho, para resolver a situação. Mas até a permanência da nossa equipe no local, isso não aconteceu. Em nota, a SMTU informou que não houve reunião por causa da manifestação dos mototaxistas na sede do órgão. A superintendência esclarece ainda que as fiscalizações contra os clandestinos são feitas constantemente. Por hoje é só uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.